Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é vídeo de receita Eu vou mostrar para vocês como fazer torta de frango de liquidificador Uma receita muito fácil e super gostosa Vamos aos ingredientes? Gente, para a massa vamos usar dois ovos inteiros, duas xícaras de chá de leite, meia xícara de chá de óleo Duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma colherinha de café de sal e uma colher de sopa de fermento em pó E para o recheio vamos usar um peito de frango pequeno Eu cozinhei ele, desfiei e depois refoguei com óleo, cebola, alho e sal, milho verde e vários temperinhos que vocês podem usar a gosto Eu usei colorau, pimenta do reino, salsa desidratada, um cubo de caldo de galinha E aí vocês refogam bem e fica assim super bonito e saboroso Eu já fiz esse passo a passo antes para o vídeo não ficar grande demais E aqui nesse pratinho eu tenho 100 gramas de queijo Pode ser o parmesão, eu não tenho parmesão Então eu ralei aqui queijo prato que eu tinha na geladeira e queijo branco Misturei os dois Mas também já usei outras vezes o parmesão ou a mussarela Vocês usam o queijo que vocês tiverem em casa Vamos usar também uma forma untada, enfarinhada e o liquidificador Aqui no liquidificador vou colocar primeiro os ovos O leite O óleo Uma colherinha de sal E vamos bater um pouco Agora eu vou colocar a farinha de trigo E vou bater novamente Por último eu coloco o fermento e bato bem pouquinho Prontinho, massa pronta Peguei já a minha forma aqui e vou colocar metade da massa Agora aqui em cima o recheio de frango que a gente fez Olha, fica bem recheado E agora o restante da massa Prontinho, tá vendo? E aqui em cima a gente coloca o queijo Lembrando que pode ser também o parmesão Eu já fiz várias vezes só com parmesão Mas hoje como eu não tenho Eu vou colocar queijo branco e queijo prato Também pode ser mussarela Aí depois que eu espalhei o queijo aqui em cima Eu coloco um pouco de orégano Eu nem disse nos ingredientes Porque é opcional Mas orégano com queijo Fica muito gostoso Eu já liguei o meu forno Para aquecer e vou levar essa torta Para assar em forno 180 graus por 20 minutos O meu forno é elétrico Ele é super rápido Mas vocês fiquem de olho aí no forno de vocês Pode ser que leve mais tempo Ou vocês deixam a torta ficar no forno até dourar Depende do gosto Olha gente que coisa mais linda Ficou a minha torta Acabei de tirar do forno Agora vou deixar esfriar um pouco Prontinho gente Já desenformei a minha torta E aqui em casa O pessoal ama essa torta de frango Gente façam aí Vocês não vão se arrepender É muito boa É uma torta que leva poucos ingredientes É super rápido e fácil de fazer Vocês viram aí né Eu vou deixar os ingredientes certinho Aqui na descrição desse vídeo Mas não esqueçam de assistir O passo a passo da receita certinho Até o final Vou deixar também na descrição desse vídeo O link do vídeo Da torta de atum Que já tem aqui no canal E também a torta de frios Que eu também faço aqui em casa E já tenho vídeo completo aqui no canal E que também são receitas Feitas no liquidificador Rápido e fácil Agora eu vou cortar aqui O primeiro pedaço Pra vocês verem E já tem gente Aqui atrás de mim Querendo o primeiro pedaço Vocês não estão vendo Mas tem Bom gente Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha receita De torta de frango Feita no liquidificador E se gostou Deixe meu positivo no vídeo Se é novo ou nova por aqui Sejam todos bem vindos Ative o sininho de notificações Pra não perderem os próximos vídeos Assistam o vídeo por inteiro E compartilhe com os amigos Pra ajudar o canal a crescer Bom Então é isso Aguardem os próximos vídeos Fiquem todos com Deus E tchau 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 Tchau